E aí Eu trabalho Eu trabalho A gente é um pouco mais Tá hoje O que eu vou fazer aqui Eu sou um grande amigo Eu sou uma pessoa que eu não posso chamar Eu gosto de fazer o que? Eu gosto de fazer o que? Aqui é o Márcio Eu conheci na minha filha agora Ele deu o nome dele, mas meu nome é Paulo, aqui é o Paulo Eu estou arrisando pra não morrer Estou conhecendo Por fora tem o Márcio Não, ei Mas isso é tudo certo Ele pode estar igual a mim Quero não Não, pera aí Ele disse a mim Qual é o segredo O que eu vou comer A ideia é dormir Com uma geladinha Puta que pariu Eu acho que eu só tô com uma geladinha Ele é o super caro É o Paulo Mas aí a gente tá com vontade aí de É... Agendar uma luta aí Você com furlão Ou com qualquer outro lutador aí A gente quer saber se você Vai topar o desafio Ou você encara Entrar num ringue aí Pra fazer uma luta de vale tudo aí Como é que é? Há uns dois meses que eu lutei Ganhei, tá vendo? A luta é a próxima, né? Certo O meu querer É estraçalhar Certo É estraçalhar Pra ferrar, tá vendo? E... Quer dizer que você lutou? Eu ganhei É... E... E quando acordou? Do sonho? Eu acordei Eu brinquei Com... O meu pior, né? Ah, entendei Ele foi eu Hoje eu estou aqui, ó Isso E ele perdeu E aí Eu marco qualquer... 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 Qualquer negocinho de... Eu quero ver agora a performance agora dos músculos Ele quer ferro Quer ferro Bom pessoal, esse aí é nosso amigo Arlindo Anomali aí Certo? Isso aqui... Descontraindo aqui o pessoal Enquanto... O pessoal aqui toma... Sua cervejinha aqui, seu whisky Vamos encerrar por aqui Vamos encerrar por aqui